Oi pra você que acompanha a página da Prefeitura de Manaus. Está começando agora mais uma edição do Prefeitura Informa, com um resumo diário dos principais serviços da Prefeitura. 15.475 profissionais da saúde e idosos com 70 anos ou mais já foram vacinados contra a Covid-19, registrando assim um novo recorde diário de imunizados desde o início da campanha de vacinação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA. A agilidade no processo de vacinação implantado pela Prefeitura de Manaus foi elogiada pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, que na última semana passou a sugerir o mesmo modelo para outros estados. O novo recorde diário de imunização aconteceu após a Prefeitura de Manaus iniciar a nova fase da campanha de imunização que permite a vacinação dos idosos com 70 anos ou mais e os profissionais da saúde que fazem parte do Grupo 4, formado por trabalhadores das clínicas privadas multiprofissionais e das drogarias e farmácias, desde que sejam profissionais da saúde, e as do Grupo 5, que são trabalhadores das sedes administrativas das Secretarias de Saúde e do Complexo Regulador. A expectativa é de finalizar a nova fase de vacinação até o próximo sábado, dia 13. Com o primeiro pagamento previsto para acontecer ainda na primeira quinzena de fevereiro, o Programa Social Auxílio Manauara é uma esperança de renda para 40 mil famílias residentes em Manaus, que padecem com o agravamento da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 no Estado. O benefício vai auxiliar os cadastrados com R$ 200,00 por 12 meses, injetando assim aproximadamente R$ 100 milhões no comércio local em 2021. A inscrição será feita por meio de aplicativo de celular, que deverá entrar em funcionamento nos próximos dias. O processo de inscrição é autodeclaratório e pelo próprio sistema deverão ser excluídos dos cadastros os perfis que não se encaixam para receber o benefício. Com a missão de apoiar empreendedores da área tecnológica no município, equipes da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, SENTEP, realizam projeções de atividades voltadas ao mundo dos negócios e à indústria 4.0. O Casarão da Inovação Cassina é o espaço considerado um marco na criação do Polo Digital de Manaus e está recebendo os últimos ajustes para dar continuidade às atividades. A equipe se reuniu no local para falar sobre o pacote de capacitação com novas oportunidades, a missão de se tornar o núcleo da mudança da matriz econômica e sobre a integração de programas com atividades voltadas ao mundo dos negócios e à indústria 4.0, como ressaltou o diretor de planejamento, Juliano Braga. É importante nós lembrarmos que a Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, ela está em sinergia com a administração, com as outras pastas. Nesse momento, muito mais preocupada com a retomada econômica, a movimentação, a estabilização econômica que se perdeu devido à pandemia. E, para isso, nós estamos dando prioridade para projetos de viés tecnológico que possam respeitar o distanciamento social e que, ainda assim, possam movimentar as transações econômicas e, assim, voltar de uma forma razoável. A gente não pode esperar uma coisa tão abrupta, mas, de uma forma razoável, a economia, a movimentação econômica de pequenos microempreendedores, principalmente. A Prefeitura de Manaus disponibiliza vagas de emprego em várias áreas de atuação por intermédio do Cine Manaus. Os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados, mas, para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br e fazer a solicitação do cadastro. O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados. Número pessoal e secundário para contato e informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. E pode ser enviado para o e-mail cine.empregos21.gmail.com Vocês acompanharam as principais notícias de hoje. Para saber mais sobre as ações na nossa cidade, continuem ligados em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sua curtida e nos acompanhem também pelo Portal da Prefeitura. Obrigada pela sua audiência e participação e até a próxima!